Eu sou foda Abaçador, um cara interessante Esculacho seu amante, até o seu picante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que profaram não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem me esquecer Ó o pente, 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 ó o pente Munhoz e Mariano vem na sequência do pente Ó o pente, 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 ó o pente Romance é romance, amor é amor Sou foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto Não decuram num carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho seu amigo Na cama eu sou perigo A sala ou um cara interessante Esculacho seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem me esquecer Ó o pente, 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 ó o pente É o toixo e o frango vem na sequência do peixe Traição é traição, romance é romance Amor é amor e romance é romance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e romance é romance O peixe, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe Cunhosa e Mariano vem na sequência Ao pente, 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 ao pente É o toço e o frango vem na sequência do pente Sofoga